Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, experimentadores e experimentadoras. Eu sou Edson Almeida e esse é o canal Experimentador do Sertão, falando aqui do sistema agroflorestal do sítio Santa Fé, Ribeira do Amparo, estado da Bahia, para responder aí, na verdade, para dar um informe, um pequeno vídeo, que o amigo Odilon Almeida, do canal Nova Oeon, me perdoe aí se eu errei o nome do canal, Odilon, mas eu vou colocar aí a arte da sugestão que ele deu, que tal mostrar como é que está a plantação dos cafés que eu fiz aqui uns meses atrás, e infelizmente a notícia não é muito boa não, eu tive um problema com uma bomba, vocês acompanharam aí no canal, você que está chegando agora tem vídeo no canal aí que a bomba do nosso poço deu problema, e no período mais crítico do ano eu fiquei sem uma gota de água aqui para a gente fazer aí as nossas irrigações de salvamento, e estão aí os talos totalmente desfolhados, esses dois aqui que estão numa posição mais complicada, que não tinha cobertura, as plantas ao redor não se desenvolveram para criá-las, não sobreviveu, mas de maneira geral, olha só, só ficou o talinho aqui, eu acho que já era né, uma outra que tem mais à frente ali, pode até ser que ainda rebrote, mas estão todos nessa condição aqui, o período de chuva aí, quando veio, já foi meio passado do tempo, a gente teve chuvas aí no mês de novembro e dezembro, mas infelizmente não foi suficiente para manter, como aqui é um terreno arenoso, qualquer período de estiagem, qualquer vento muito forte, já seca aí todas as nossas plantinhas que não estão devidamente adaptadas aqui à região do semiárido, né e principalmente quando a gente planta de muda, a muda ela tem uma dificuldade de se estabelecer aqui, eu comento em alguns outros vídeos que praticamente todas as que eu estabeleci por muda aqui no começo eu perdi, uma ou outra que eu tenho aqui estabelecida no sistema agroflorestal, que foi por meio de muda, a grande maioria que está aí firme e forte, foi por meio de sementes, então fica aí, a gente costuma dizer que as experiências que dão certo, a gente mostra, mas também as que não deram tão certo assim, a gente mostra também, eu vou procurar aqui uma mais protegida aqui, que deu sinal de que ainda está viva, deixa eu ver aqui onde foi, essa daqui, então, das vinte e poucas mudas, nós temos essa daqui, que ainda tem algumas folhinhas aqui mostrando que está viva, eu não observei, olha, tem uma outra aqui, essa daqui, essa daqui ainda está com jeito bonito, né, mas observem que, olha, o ambiente onde ela está, que necessita de uma cobertura, vou afastar aqui um pouquinho, justamente as duas que sobreviveram, estão, olha, dentro desse emaranhado de plantas aí, essa mamona aí com certeza ajudou, aquela outra maior também ajudou, a criar, e fica aí, a nossa constatação, Odilon, de vinte e uma, temos duas aqui, com algum futuro ainda, então, a gente deve plantar o máximo possível, dentro do sistema agroflorestal, protegida pelas plantas de serviço, que vão fazer aí, a criação aí, das nossas plantas, então, nosso café, por enquanto, temos duas ainda, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, se não gostou, já vá deixando aí o deslike, deixa no comentário aí, o que foi que você não gostou, se não é inscrito ainda nesse canal, não é inscrito, dedinho aí no botão de se inscrever, e qualquer dúvida, coloca aí nos nossos comentários, que a medida do possível, a gente faz como o amigo Odilon fez aí, a gente responde, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau.